Pessoal, aqui quem fala noturno, tô com o meu amigo aqui, o Luiz Henrique, que tá ajudando a dar uma geral no PC, pessoal, olha só. Fiz de ver quando ele foi sobrar a fonte, aqui eu tô indo por ele que caiu na fonte. E tá muito aí, eu ligo o PC. Aí, deminou. Agora eu tô zero. O carro zerou. Zero. Falou. Falou.